Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Vice-presidente, Flaviane Matos, regente, Carlos Luciano, co-regente, Antônio Vinícius, Mó, Banda Vitória, coreógrafa, Hawane Silva, instrutor da linha de frente, Hawane Silva. E instrutores de percussão, o Juan Messias e o William José, tem um total de 64 componentes. Agradecimentos a Deus que não nos abandona, a Prefeitura de Cabaçari, aos pais e nossos alunos. Com vocês, pra vocês, corporação musical, Juan Messias e Cabaçari, em julgamento! Jovem Panos, gente! Ame, ame, ame! Bem! Ame! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.